No vídeo de hoje eu vim aqui trazer pra vocês dicas de 5 séries pra você assistir no Netflix ou na Netflix Eu nunca sei falar, eu amo férias do meio do ano, mas vamos combinar que é umas férias assim meio inútil Porque na maioria das vezes você não faz tantas coisas assim ou está muito frio pra você fazer tantas coisas assim Então o combo é Netflix, pipoca, brigadeiro, qualquer coisa e cobertor debaixo da coberta que é maravilhoso E se vocês já gostaram da ideia desse vídeo, deixe seu like aqui pra mim e eu quero fazer também pra vocês uma parte 2 Desse tipo de vídeo específico pra férias que é sobre filmes, porque eu também amo filmes e eu sei que vocês amam também E já tem uma listinha aqui preparada, então me deixe aqui embaixo nos comentários se vocês querem ver esse vídeo E também não esquece de se inscrever aqui no canal, porque se você não se inscrever no canal você não vai ver os outros vídeos maravilhosos E lógico que a dica primeira, a dica número 1 é você assistir o canal, não é mesmo? Que vai passar os seus dias assim ó, suas férias vão ser maravilhosas assistindo Milena Matos todos os dias Primeira série que eu tenho pra falar pra vocês é Riverdale Gente, eu fiquei completamente apaixonada por essa série Eu ainda não assisti a segunda temporada, mas ela já acabou nos Estados Unidos E é uma série muito legal, que se você começar a ver e se você se basear pela fotinho que tem na Netflix Você provavelmente não vai gostar, porque a foto, não sei, zoaram a foto, a foto é meio estranha Parece uma daquelas séries assim de criança Os primeiros episódios assim são meio chatinhos, sabe? A linguagem visual é meio estranha, meio... Não sei, eu não gostei dos primeiros episódios, mas depois do quarto episódio assim vai ficando incrível E o último episódio, pelo menos da primeira temporada, é maravilhoso Vou contar a história rapidinho aqui pra vocês Riverdale é uma cidadezinha de interior dos Estados Unidos Próxima, se eu não me engano, de Nova York, eu não lembro se é Nova York ou Califórnia Mas acontece um assassinato de um garoto de uma das famílias mais ricas da região E todos da cidade, principalmente os estudantes, né? Que estudavam com ele ou alguns que chegam na cidade depois Estão envolvidos no caso de alguma maneira E aí a história é com base nisso De quem matou ele, por quem mataram ele Mas a série é muito gostosinha, é muito legal E eu fiquei muito surpresa com o resultado final, sabe? Porque... resultado final, com o capítulo final Que você não imagina quem matou ele Tipo, é uma coisa assim, nada a ver Não vou dar spoilers, é óbvio Mas uma dica pra você assistir Tem o Code do Zack Code Gêmeos em ação Então assim, maravilhosa Segunda série é Gossip Girl Gente, da última vez que eu fiz esse vídeo falando sobre séries Vocês escreveram, me leram assistir Gossip Girl, não sei o que, não sei o que Minhas amigas também estavam enchendo o saco falando pra eu assistir Gossip Girl Eu assisti e eu... não tenho palavras para definir Gossip Girl na minha vida Eu fiquei louca, eu fiquei viciada Eu fiz a minha irmã assistir também E eu tô fazendo vocês assistirem, sério Assistam Gossip Girl Você fica se sentindo uma socialite dos Estados Unidos E você acha que todas as marcas que você achava que era, tipo, super luxo A Blair vai falar pra você que é, tipo, nada demais E você vai ficar assim, nossa, meu padrão tá baixo Mas tudo bem, estamos falando da alta sociedade de Nova York A série tem muitos episódios, tem muitas temporadas Mas é muito gostosa Vai misturando todas as coisas Coisas de adolescente, coisas de depois, mais de adulto Mas fala de amor e de romances De dificuldades, de carreira Enfim, é muito legal Fala de vários assuntos diferentes Um, dois, três Todas as vezes que eu assisto essa série Eu fico, tipo, me imaginando em Nova York Com Nova York, assim, no fundo Um cafezinho Um casaco, trench coat Tipo, bem Black Bem Serena E é maravilhoso Sério, se você nunca assistiu Gossip Girl Você não tem noção do que você tá perdendo E vale a pena a maratona, né? Porque tem muito, muito episódio Muito capítulo, muito enfim Terceira série Também é bem grandona E é bem legal Se você tá procurando alguma coisa pra assistir nas férias Que é How I Met Your Mother Eu também sou louca nessa série Eu acho que eu poderia falar que essas séries aqui São as minhas séries favoritas Na verdade são Porque eu tô fazendo um top pra vocês assistirem nas férias de vocês Mas How I Met Your Mother É a história do Ted Que ele conta para os filhos como ele conheceu a mãe Basicamente isso, né? O nome já diz bastante Mas aí, gente, você começa a se apaixonar por todos os personagens que existem em How I Met Your Mother Cada capítulo conta alguma coisa diferente Mas, tipo, você vai construindo a história junto com ele, sabe? Vai passando o tempo O final, frustrante Eu não gostei do final de How I Met Your Mother Mas tudo bem Porque a série é maravilhosa E vale a pena você assistir Quarta Talvez seja a quarta série É The O.C. Essa série também é super antiga Não é muito nova Mas tem na Netflix Pelo menos enquanto eu estou gravando esse vídeo The O.C. É basicamente um Gossip Girl Eu acho que, se não me engano, é do mesmo produtor Ou do mesmo diretor de Gossip Girl Só que é na Califórnia E aí, assim, não é tipo Tá, tem a Socialite Tem algumas coisinhas assim Mas, principalmente, tem um garoto Que ele acaba sendo adotado por essa família da Socialite E aí, conta, né? A história de amor, romance É bem jovenzinha também Mas o que é legal é que se passa na Califórnia E aí, é super diferente, né? Totalmente diferente do clima de Nova York De Gossip Girl E a última série A quinta série É 30 Reasons Why Essa série divide muitas opiniões Muita gente gosta Muita gente não gosta Eu amo Mas fico com preguiça às vezes de assistir Só que eu acho que vale a pena a dica Porque, assim, a primeira temporada é muito legal Te envolve bastante Na verdade, eu tenho um problema, assim, com série Que eu estou começando a perceber Que os primeiros episódios nunca dão certo pra mim E eu sempre fico com vontade de parar Até o quarto episódio da primeira temporada Eu fiquei com um pouquinho de preguiça de ir continuando Mas depois também fica muito legal E você fica querendo, tipo, descobrir todas as coisas que acontecem Que é a história da Hannah Baker, né? Fictício Mas que ela se suicida por problemas de depressão Por algumas coisas que ela ia sofrendo Principalmente o bullying E que não eram ouvidos por ninguém que estava ao redor dela E ela deixa 13 fitas dizendo para as pessoas Uma fita pra cada pessoa O motivo que a pessoa fez ela se suicidar É bem forte É um tema bem forte Mas eu acho que é super importante de ser debatido De ser questionado até onde o bullying vai Até onde as autoridades estão prestando atenção Até onde a escola está prestando atenção E até onde os pais estão prestando atenção também Principalmente os amigos que estão ao redor E que acham que qualquer brincadeirinha é só brincadeirinha Na verdade, não é Tem essa coisa de ser um ponto de diversão Mas também tem a questão mais polêmica Do assunto de suicídio Do assunto de bullying e tal Que eu acho que é bem legal E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado das minhas indicações Eu disse aqui pra vocês séries Que eu sou completamente louca, viciada de verdade E eu quis compartilhar aqui com vocês Não esquece de se inscrever aqui no canal De deixar o seu like pra mim E a gente se vê no próximo vídeo Até lá